Vamos focar em algo muito sério, pelo menos esse é o meu entendimento, os nossos debatedores aqui, eles têm liberdade absoluta, né? E graças a Deus nós somos respeitados pela esquerda, pela direita, pelo centro, em relação a queimar bandeira. Na Alemanha, por exemplo, é crime queimar bandeira estrangeira, né? De repente queimam a bandeira de Israel e também dos Estados Unidos. Doutor Vinícius, qual a sua opinião sobre isso? Por gentileza, produção, coloque aí a cena no vídeo, né, da bandeira queimada para a gente fazer o debate aqui. Doutor Vinícius. Olha, antes de ter esse ponto, eu queria consertar uma fala mentirosa do comunista e ateu, de que o Stalin salvou a Alemanha. Doutor Vinícius, eu só permito o senhor chamá-lo de ateu, sem admitir que é. Mas ele me chamou de fascista, em nenhum momento eu falei nada, eu ofendi quanto a isso. Eu também não admito isso, também não admito. O senhor é ateu? O debate não é esse. Não, ok. Quando o debate vir, ele assume, não se assume. Então evite adjetivos, por gentileza. O comunista, não permite, meu comunista. Evitem, por gentileza, adjetivos. Comunista, ele é comunista, declarado. Comunista, eu vou chamá-lo de comunista. Isso não ofende, não ofende o eu. Eu só acho que ele tem que sair do armário. Mas, enfim, meu caro telespectador, naquela época o Hitler fez um acordo com o Stalin de que não se agredirem. Stalin ficaria com suas repúblicas, com seu lado, enquanto o Hitler avançaria para a Europa. Porém, o Hitler traiu o Stalin, quando foi progredir para a Rússia, onde ele perdeu tentando invadir Moscou e não conseguiu. Então o que acontece? O comunismo dele, no começo, foi aliado do nazismo, aliado do fascismo. Porém, a vontade do Hitler expandir, traiu o Stalin. Não foi que o Stalin ficou mais de semana recluso no castelo dele, na Sibéria, querendo entender a traição que o Hitler, então companheiro, fez contra ele. Isso é história, não o que esse indivíduo conta de forma unilateral. Agora, quanto à bandeira de Israel, o que eu quero dizer aos senhores, naquela guerra. A diferença é como? Percebam que no dia 7, o Hamas, grupo esse defendido pelos comunistas, Ele chegou ao amanhecer, estuprou mulheres, queimou crianças vivas, assassinou idosos, raptou outros e foi para matar, roubar e destruir. Este foi o objetivo dele. Ele não foi ali para agregar, para fazer política, para tentar buscar o seu Estado. Simplesmente destruir o povo de Israel. Enquanto Israel foi, e sempre lembrando, Israel nunca atacou, ela sempre contra-atacou. Quando Israel vai contra-atacar a Palestina, ela avisa, ela manda bilhetes, ela manda áudios, ela comunica a região que vai atacar, justamente para falar para você, civil, saia deste local, eu vou atacar, porque aí tem terrorista. O que acontece? As pessoas tentam fugir, mas o Hamas as impede. E vem a bomba e infelizmente ataca e fere e mata vítimas inocentes do povo palestino. Então o que significa claramente? Enquanto Israel atinge por culpa, infelizmente mata pessoas, que isso é a guerra, é como se fosse tratar um câncer. O Hamas é o câncer e as células boas são os civis, acaba que infelizmente mata. De outro lado, o Hamas, quando ataca Israel, mata todo mundo. Logo, é de forma dolosa, é intencional. Toda noite o Hamas e grupos terroristas apoiados pela esquerda atacam Israel por mísseis. Mísseis desses feitos de forma artesanal, retirando os canos, retirando o esgoto e água feito pelas Nações Unidas para o povo palestino, fazendo armas artesanais e jogando de forma aleatória em Israel, atingindo qualquer local. Então, repito para vocês, enquanto Israel ataca alvos militares, os grupos terroristas apoiados pela esquerda brasileira atacam cidadãos civis de Israel. Essa é a diferença clara quanto a recentemente o hospital que foi atingido lá na Palestina. Inicialmente, a mídia mundial falou que era Israel, deu aquele burburinho. Logo em seguida, perceberam e confirmaram que você estava de um míssel dos terroristas que falhou e caiu no hospital, mas não falaram nada. E outra coisa a mais, os terroristas, eles roubam as doações, seja comida, seja alimentos, estão no Dakar, vivendo como reis. E outra coisa, para vocês perceberem bem, colocam seus lança-mísseis ao lado de hospitais, ao lado de escolas, ao lado de creches, ao lado, inclusive, da base da ONU, que eu vi uma foto por satélite. Então, logo, quando Israel ataca, infelizmente, chega nesses locais. Hoje, se eles forem perceber, Israel está soltando milhares de bilhetes na faixa onde ela está invadindo por terra, clamando para que os civis se retirem. Enquanto o grupo que esse senhor e a ideia dele, a ideologia maléfica que ele representa, diz o contrário. Então, percebam bem, quem de fato defende pessoas que possam ter união, possam viver juntas e construir um país em comum, e quem, de outro lado, mentindo que defende o povo palestino, que é abrindo a verdade, a destruição de Israel. Israel é essa, país onde mulher pode ser mulher, gay pode ser gay, quem você defende aborto, pode abortar. E é uma democracia, a única do Oriente Médio. Enquanto do lado de lá, gay não pode ser gay, mulher não pode ser mulher, aborto não pode ocorrer, e não há democracia, porque se tratam de regimes totalitários, onde você, povo, não pode escolher aquele que melhor lhe represente. Doutor, eu, Lerivo, eu queria que o senhor falasse sobre o fato específico da queima das bandeiras ali, queima da bandeira de Israel e dos Estados Unidos. Isso é certo? Isso é propagar a paz ou não? Isso é o mínimo que tem que fazer, mas eu vou falar sobre isso. Eu estou vendo aqui o seguinte, eu acho que o critério da verdade é a prática. E uma prática pública. O mínimo, me preocupa. Qual seria o máximo, doutor Príncipe, aqui judeu? Se ele me interromper, eu não interrompo a fala agora, doutor Vinicius, por gentileza, doutor Vinicius, a fala está com ele. Se o senhor me interromper, eu não interrompo, eu não interrompo, eu tenho a educação de não interromper o meu debatedor. Pois não. Então, e eu exijo respeito da parte dele, certo? Esse senhor, levanta, o critério da verdade é a prática. Aqui, qualquer pessoa pode chegar aqui e falar o que quiser, a papagaiada que quiser. Mas tem que ser uma prática comprovada publicamente. A história demonstrou que quem libertou os judeus dos campos de concentração foram nós, os comunistas. Os nossos exércitos comunistas que derrotaram o Hitler e ser reconhecido no mundo inteiro. Depois, nós, comunistas, concordamos que lá em Israel, naquela região, deve ter dois estados. Palestina e Israel. E somos contra a política do governo de Israel de matar a população palestina sistematicamente para eles saírem de lá para só ficar eles em Israel. Isso não haverá paz desse jeito. Não é correto isso. Os Estados Unidos estão apoiando Israel nessa política criminosa. A bomba que soltou o Israel, teve a coragem de soltar uma bomba, uma só bomba, em cima do hospital, lá na faixa de Gaza, matou mais de 500 pessoas. Aí Israel falou, não, não fomos nós. Foram os terroristas. Uma televisão americana chamada CNN, auxiliada por satélite americano, descreveu onde veio o míssil e saiu de Israel e bombardeou o hospital. E escalaram a boca, porque não tinha como desmentir um caso desse. Nos últimos cinco dias, Israel tem matado mais de 10 mil pessoas em Gaza. Lá não tem água. Eles fecharam toda... Não existe água em Gaza. Não tem comida em Gaza. As famílias, onde ontem estava ouvindo, um médico levantando, as crianças morrendo de falta de água no corpo, de desidratação. Isso é um crime contra a humanidade. Tem que parar com isso. Eu acho que o governo brasileiro devia romper relações diplomáticas com Israel. Israel não tem nada de defender. É o estado mais terrorista que tem no mundo. É o estado de Israel. Falam do Hamas. Hamas, de fato, é uma organização que lutou contra a ocupação israelense, defende os palestinos e cometeu um ato terrorista. Já o estado de Israel é o estado terrorista, sistematicamente terrorista. Então, nós temos que compreender. Ali, como tem muitas discussões, tem que ter dois estados. O estado de Israel e o estado da Palestina. Sobre a queima das bandeiras, Euler. É o mínimo que tem que fazer queimar a bandeira de Israel. O senhor acha que tem que queimar a bandeira? É o mínimo. Falam, me permite a palavra, por favor. É o mínimo que tem que fazer, que deveria fazer, queimar a bandeira. Só que eu acho que do Israel. Só que eu acho... E dos Estados Unidos? Também. Mas por que, Euler? Porque os Estados Unidos... Mas isso não é um crime. O pessoal, porque o que é? O Israel está jogando bomba. Sabe de onde vem a bomba? Estados Unidos. Estados Unidos leva a bomba e o exército de Israel joga em cima do Palestino. Somos contra os dois. Somos contra os Estados Unidos, somos contra Israel. Nesse caso. E para resolver o problema, só vai trazer a paz se Israel aceitar o que foi votado na ONU de criar dois estados. Ele tem que aceitar dois estados. Os palestinos aceitam o Israel. Israel não aceita a Palestina. Está matando os palestinos. Tem que ter dois estados ali. Ali só tem, Rafael. Só tem um jeito de ter paz. Tem que ter dois estados. Estado de Israel e o Estado da Palestina. Soltando papel para o povo fugir de Gaza? Claro. Ontem ainda saiu uma notícia. O governo de Israel debatendo. Não eu estou inventando. Debatendo de tirar todos os palestinos e mandar para o Sinai. O Monte Sinai. Tirar da região da Palestina onde a terra é deles. Esse é o objetivo de Israel. É tirar todos os palestinos ali e ficar só eles. Isso está errado. Isso não traz a paz. Nosso partido comunista tem as 20 propostas. Lá na Israel tem que ter dois estados. O Estado da Israel e o Estado da Palestina. Um tem respeito ao outro. Se não tivesse respeito... Mas por que que em 1947 a Palestina não concordou? Concordou? Não. Não. Os palestinos... A terra era só dos palestinos. Eles discordaram. Eles discordaram. Mas as Nações Unidas como um todo estabeleceram que era assim. Os palestinos foram prejudicados. É claro. Eles perderam o terreno deles. Eles não aceitaram. Mas ficou estabelecido assim. Dois estados. Israel está querendo somente ir lá. Ok. Pois não, doutor Vinícius. Rapidamente, a respeito da Segunda Guerra Mundial. O senhor, mais uma vez, mente. Mente de forma descarada, mas isso é típico e comum a todo comunista. A Segunda Guerra Mundial, após a traição, o Stalin acabou que uniu junto com os Estados Unidos e conjuntamente atacaram e combateram o nazismo e o fascismo. Agora, a respeito da bandeira, ele falou que era só o começo o que tem que se fazer a respeito da bandeira de Israel. O que isso significa nas pessoas que têm simpatia contrária, principalmente os radicais? Então, eu não vou só apenas colocar fogo numa bandeira. Eu vou matar, eu vou perseguir, eu vou assassinar. Telespectador, depois os senhores olhem na internet. Estrelas de Davi foram colocadas em várias casas e comércios. Na última semana, em Paris e na Alemanha. Este procedimento foi idêntico ao que o Hitler fez no amanhecer do Holocausto ocorrido na Segunda Guerra Mundial, onde identificou os judeus para então persegui-los, para queimá-los e fazerem aquilo que vocês todos sabem. Isso ocorre hoje na Alemanha, isso ocorre hoje em Paris. Então, os senhores significam que pessoas que queimam a bandeira de Israel, elas estão a um passo de colocar essas estrelas, estão ao passo de assassinar os judeus. Este final de semana, na Rússia, um avião saiu de Israel e desceu numa república deste país, eu acabei de citar. E o que que ocorreu? A comunidade islâmica naquela cidade foi até o aeroporto para matar, assassinar os judeus que lá estavam, gritando Allah Akbar, que é salve Allah. Isso está permeado em toda a internet, inclusive a mídia comunicou. Então percebam, quando você queima uma bandeira, estimula este ódio, esta vontade de destruir o outro. E digo mais uma coisa, temos que pegar e identificar cada um dos que fizeram aquilo e monitorá-los, porque foi terrorismo, incitação ao crime, incitação ao racismo, incitação ao ódio ao povo judeu. Isso que eles senhores fizeram. E tem que ser identificados todos esses esquerdistas e comunicar da Embaixada de Israel e dos Estados Unidos. Foi xenofobia, na sua opinião? Foi xenofobia. Vai além, isso é racismo. Isso é racismo. O que acontece? Tem que comunicar a Polícia Federal, o NPF, comunicar a Embaixada desses dois países para que esses comunistas sejam banidos de irem lá. Porque, volta e meia, eles querem fazer cursos por lá. E os banindo, eles jamais irão, a não ser na próxima vida. Então, quando esse senhor defende a queima da bandeira de Israel, ele defende a morte, o genocídio de judeus. Pelo contrário, nós temos que defender a vida, não só dos judeus, mas também dos palestinos de bem. Jamais iremos construir a paz no Oriente Médio quando esse senhor comunista vem queimar a bandeira de um país dizendo que defende o outro. Pelo contrário, o senhor representa o ódio e o racismo. Eu preciso, eu preciso. Deveria ser preso se fosse um país sério. Eu preciso.